Então hoje será mais para dar vários exemplos do que é que podem fazer com o Python depois seguindo cada um no seu caminho, mas principalmente para dar agora o arranque no trabalho final portanto não vamos ver assim nada de muito fundamental novo, nem bibliotecas novas nem nada assim muito relacionado com o código excepto agora de manhã alguns detalhes de coisas que podem ser úteis como por exemplo usar mapas, vou mostrar um bocadinho por alto esta biblioteca porque muitas vezes as pessoas lidam com a informação geográfica e pode dar jeito de desenhar o mapa do país para qualquer coisa, ou do mundo, ou o que é que for Esta biblioteca não vem já instalada com o Anaconda principalmente por causa do tamanho da informação geográfica com as linhas, as fronteiras de todos os países e assim, só para aí uns 300 MB, mas é fácil de instalar com o Anaconda portanto, se precisarem, não é difícil for a andar Depois temos também como criar scripts em Python que possam receber argumentos da linha de comando Isto pode ser útil se vocês quiserem encaixar o vosso programa de Python numa pipeline qualquer de processamento que usa vários programas portanto, dessa forma podem fazer com que o vosso programa não tenha de ser executado do Spyder ou assim, e possa logo correr da linha de comando com os argumentos que vocês precisam Depois vamos ver também como processar ficheiros no disco se vocês quiserem aplicar o mesmo código ou uma série de ficheiros e não querem primeiro ter de dizer ao programa quais ficheiros eles são portanto, simplesmente, todos os que estão numa pasta ou algo assim E depois há algumas técnicas um pouco mais sofisticadas de programação em Python que, em geral, não são necessárias, mas que se vocês fizerem certo tipo de coisa, muitas vezes e aprenderem isto, depois facilita-vos muito o trabalho Isso é criar listas e geradores pela especificação do que é que vai ser o seu conteúdo usar funções que criam outras funções e guardam variáveis adicionais que a função que está a ser criada depois vai precisar que é este o closure das funções e classes que são as receitas para criar objetos Nós até agora temos usado sempre objetos, as strings, os dicionários e assim mas vocês podem também criar os vossos próprios objetos e fazer uma data de coisas com eles em Python Muitas vezes não é preciso, dá para fazer tudo só com funções, mas se for uma coisa mais complicada pode simplificar bastante a estrutura do código, só teres que criar os objetos certos E depois vou dar também um exemplo de um problema comum que é processar ficheiros de Excel que é que muita gente usa dados em ficheiros de Excel, portanto, só olhar um pouco para esse Principalmente, isto é o problema da Mafalda, que o ficheiro Excel é muito grande para trabalhar no Excel Pode não ser muito grande para ficar em memória, mas depois o Excel fica muito lento quando estamos a tentar lidar com ficheiros muito grandes Então vou começar com esta biblioteca Vocês no tutorial de hoje vão também fazer uns gráficos com os fismos mas não será usando esta biblioteca, porque não está instalada aí por default não vale a pena estar a pôr isso Mas vou só usar os fismos para ilustrar o que podemos fazer com eles Nós temos este ficheiro com os dados dos fismos principais dos últimos 100 anos desde 1900 E tem dados como latitude, longitude, profundidade, magnitude do fismo, a região onde ocorreu, etc E queremos usar estes dados para fazer um gráfico da localização e da magnitude dos fismos Portanto, vamos usar o NumPy para criar a matriz com a latitude, a longitude e a magnitude Aqui vamos simplesmente fazer o parque à mão deste fiché porque ele tem muita informação diferente mas só nos interessa o que está em certas colunas aqui nestas zonas que nos dizem qual é a latitude, a longitude e a magnitude dos fismos Portanto, criamos uma matriz com estes valores Enfim, este é o código que vocês já viram várias vezes Vamos ler as linhas todas Vamos partir a latitude e a longitude e a magnitude vamos extrair daquela parte da string Depois vamos converter cada um destes para número porque estamos a extrair o texto e vamos juntando numa lista de listas que depois convertemos numa matriz do NumPy para ser mais fácil de aceder às linhas, às colunas, etc Agora, precisamos aqui deste Basemap esta classe que não vem instalada mas tem ali as instruções como pode estar instalado Este primeiro instala o Basemap e as linhas de costa em baixa resolução que ocupam menos espaço no disco Este instala o resto, os dados em resolução média, alta e muito alta para as fronteiras dos países as linhas de costa, os rios, todas essas coisas Portanto, este ocupa algumas centenas de megas mas dá para fazer os megas mais bonitos depois com os países Sim, se vocês tiverem só uma instalação do Anaconda isto se copa sem problemas Se tiverem vários, podem ter de gerir o ambiente que estão a usar enfim, depois, se alguém quiser estar a usar várias versões do Anaconda por exemplo, eu tenho o do Python 3 e do Python 2 7 e aí é preciso mudar primeiro de uma para a outra mas se tem só uma, que no maior parte das pessoas é educado este é o instalador que já vem com o Anaconda portanto, simplesmente tem de dizer o que é que é instalar e onde ir buscar e ele instala os pacotes necessários Depois, o que estamos a fazer aqui é vamos criar uma figura este é do Mato Plot Libre na verdade, o Basemap é algo que usa também o Mato Plot Libre só que o que estes mapas fazem é todo o cálculo das projeções para converter a latitude e a longitude nas coordenadas do plot que estamos a fazer e depois tem informação também para desenhar os países todas essas coisas então, o que estamos a fazer aqui é, primeiro, criar a figura isto é simplesmente como faríamos para qualquer plot dizemos qual é o tamanho qual é o... se queremos uma moldura e assim por diante enfim, há muitas opções aqui e agora, vamos fazer aqui esta projeção com molvai há várias projeções há muitas projeções diferentes em cartografia há aqui... estão implementadas muitas delas vamos dizer onde é que vamos pôr o centro a longitude zero vai ser mesmo na longitude zero porque este é o normal o que nós estamos habituados a ver dizemos que a resolução vai ser a mais grosseira este corte vocês têm várias opções para a resolução mas vamos fazer o mapa do mundo todo não é preciso ter em muito detalhe depois, pôrmos aqui as linhas de costas dizemos qual é a espessura da linha para a costa para os países, para as fronteiras dos países vamos preencher os continentes com esta cor e os lados com esta o map boundary é basicamente os oceanos tudo o que fica à volta vamos pôr azul e desenhar os meridianos e os paralelos portanto, isto é apenas para fazer o mapa bonito e agora, vamos chamar deste objeto do mapa que nós criámos com o base map com aquela projeção vamos fazer um scatter plot, simplesmente com as coordenadas, a latitude e a longitude não nos precisamos preocupar com a conversão da latitude e longitude para a projeção que estamos a usar porque isto é o que o objeto vai fazer depois nós especificámos qual é a projeção e é o que vai tratar disso então dizemos qual é a latitude e longitude indicamos que estamos a dar em latitude e longitude que podíamos estar a dar em coordenadas do gráfico a cor que queremos e aqui é simplesmente o tamanho que vamos dar à bola que ele vai lá representar portanto, aqui eu fiz 4 elevado à magnitude menos a menor magnitude de todas portanto, o que tiver menor magnitude terá o elevado a zero ali fica só com um tamanho de 4 e os outros depois vão crescendo exponencialmente porque a magnitude é uma escala exponencial este 4, não usei o 10 porque não ficavam umas bolas muito grandes portanto, aqui, depois quando vocês estão a fazer o gráfico há certas coisas que têm de ajustar só para o gráfico ficar mais ou menos e depois gravo a imagem e esta é a imagem que temos portanto, simplesmente da informação da latitude e longitude mandamos desenhar o mapa do mundo e fecharem com o base map e depois ele faz a projeção para ficar os sismos no sitio 7 portanto, se vocês tiverem informação geográfica para representar, isto é bastante prático porque não tem de estar a fazer as contas das projeções vou só dar outro exemplo com dados regionais neste caso, ir aqui aos dados do IPMA com os sismos detectados perto do Portugal e da Península Ibérica este é atualizado regularmente nesta página, portanto, nós podemos ir lá buscar os dados e aqui o que temos de fazer é olhar para o HTML e ver como é que está organizado temos aqui este table list map que depois tem a tabela com as várias informações a latitude, longitude, magnitude essas que nos interessam para fazer o gráfico e agora, o que precisamos é distrair isto do HTML porque isto é o que nós obtemos quando descarregamos o HTML esta versão assim é já o rendering do browser quando nós estamos a ver a página portanto, o que nós obtemos quando descarregamos a página é o código de conta da página mas é fácil de fazer isto com esta biblioteca o BS4 que tem esta classe BeautifulTube que facilita o parsing do HTML este objeto vai interpretar o HTML e depois nós podemos escolher os elementos que nós queremos portanto, a ideia aqui será vamos abrir o URL ou a página onde vamos buscar os dados dos sismos vamos ler o que vem de lá portanto, temos o código de fonte da página em HTML e vamos usar o BeautifulTube para fazer o pars do HTML portanto, para digerir o HTML e compreender a estrutura do que está lá e aqui, depois, temos este objeto que é o HTML já interpretado já organizado internamente e agora podemos fazer coisas como, no corpo encontrar todas as tabelas cuja classe seja TableListMath portanto, nós podemos especificar em vez de andarmos à procura no código de fonte daquelas sites como este objeto já organiza todos os elementos do HTML e basicamente é uma árvore portanto, temos elementos com sub-elementos que depois podem ter sub-elementos portanto, ele pode assim percorrer essa árvore e ir à procura dos elementos cujas características nós especificamos e agora, para cada linha para cada uma destas tabelas vou buscar todas as linhas normalmente isto pode ser uma tabela podem ser várias se nós quisermos dependendo da página em si neste caso vai ser apenas uma que ele vai devolver mas se fosse uma página com várias tabelas teria este esquema também vamos buscar todos os elementos da linha na tabela estes TableRow depois, para cada um destes vamos buscar todas as células da tabela e agora vamos buscar as células a segunda, a terceira e a quinta que são aquelas que têm longitude, latitude e magnitude que é o que nos interessa portanto, assim é bastante fácil processar mesmo um HTML mais complicado porque basta olhar para o código de fonte e ver onde é que estão as células que nós queremos e qual é o nome da tabela e assim e usamos este BeautifulTube para interpretar o HTML e para irmos lá buscar o que nos interessa depois, vamos fazer a mesma coisa agora vamos usar esta projeção cónica de Lambert que é mais usada quando estamos a mostrar regiões não é o mundo todo mas só uma parte do mapa especificamos a largura e a altura do plot em metros é por isso que se adição 4 mil quilómetros e 3 mil quilómetros que é a parte de quando se for à volta de Portugal temos de dizer onde é que centramos a latitude e a longitude mas depois este objeto do mapa já tem a informação toda precisa para fazer a projeção dos plotos que nós mandámos lá desenhar fazemos a mesma coisa vamos pôr vamos desenhar as linhas de costa os países pôr os continentes acinzentos neste caso os meridianos paralelos portanto isto é acinente ao que fizemos antes basicamente isto é para fazer o boneco do mapa naquela zona depois quando fizermos o scatterplot é a mesma coisa vamos dizer qual é a cor que queremos qual é o tamanho neste caso usei 3 elevado ou à diferença de magnitude entre cada um deles e o mínimo mas isto é só para ajustar o tamanho dos círculos no mapa e depois obtemos a imagem portanto desta maneira cada vez que recorrem a este script ele vai buscar os dados atualizados ao site e gera a imagem portanto pode estar a fazer isso a todas as vezes não está a usar os dados locais portanto isto são dois exemplos de um maior mundo todo este uma região agora às vezes acontece que vocês têm dados mesmo muito locais e até pode dar jeito de sobrepor por exemplo com uma imagem de satélite e este é um exemplo de um trabalho de um trabalho da Susana Noronhas aqui há uns anos e ela estava a estudar a sedimentação na baía do fechal portanto tinha destacas enterradas e todos os anos só regularmente ia ver se as destacas estavam mais enterradas ou menos enterradas para ver se a areia estava acumulada ou se estava a desapartir e tinha as coordenadas GPS de cada uma das destacas onde as tinha posto portanto a ideia seria representar isto no mapa portanto temos de fazer a projeção para o mapa mas não no mapa gerado pelo base map porque não há assim muito detalhe desta zona mas usando uma fotografia tirada do Google Map daquela região da baía de fechal onde ela estava e aqui o que precisamos fazer basicamente vamos usar este objeto de manipulação de imagens do Matplotlib que permite ler um PNG esta é a imagem que nós tiramos do Google Map que escrevemos no disco temos aqui o ficheiro com os dados das localizações das destacas e agora vamos criar uma figura vamos criar um base map com a mesma projeção da ocasi aquela de Lambert mas desta vez só tem 2 km por 3 de tamanho e vamos centrar num elemento central que possamos reconhecer aqui portanto vamos centrar os mapas do Google Map numa coisa uma referência qualquer que possamos reconhecer e no Google Map nós podemos obter a latitude e longitude deste e então depois centramos o mapa na mesma latitude e longitude e ele fica na mesma posição que a imagem que nós temos então agora podemos fazer em vez de desenharmos duas linhas de costas e essas coisas todas vamos mandar pintar a imagem no fundo o base map sabe porque eu estou aqui e no Google Map tens de ver a distância para ter a ideia de qual é a largura da tua imagem geograficamente mas se medes no Google Map depois especificas aqui a minha imagem tem 2 km e 280 m de largura e 3 km de altura portanto depois ele sabe onde é que está qual é a região onde fazer o plot depois há aqui só um detalhe que é quando nós fazemos um gráfico a origem da coordenada y está em baixo e depois o y cresce para cima portanto muitas vezes se nós pomos no mapa plot livre uma imagem ela vai ficar de cabeça para baixo porque a convenção para as imagens é que a origem da coordenada y é em cima mas isso é fácil é só lembrar de lhe dizer que a origem das coordenadas é em cima e não em baixo e isto tipicamente é o que precisamos fazer quando queremos representar uma imagem que lemos do disco notem que se esta matriz não fosse a imagem se fosse uma matriz qualquer que tivesse calculado podia dar o jeito que a coordenada do y quando fosse em baixo podia ser essa normalmente é convenção para os gráficos não é o x cresce assim o y cresce assim portanto faria sentido se não é esse o caso nós simplesmente dizemos quando vamos fazer mostrar a imagem para ele pôr nessa orientação e depois fazemos o plot aqui já agora ainda não falei deste o Z Orders já o usei várias vezes mas quando vocês fazem o plot podem indicar qual é a ordem na profundidade quanto maior for a ordem mais tarde ele é desenhado tanto fica por cima dos que têm uma ordem mais baixa isto pode ser necessário se vocês querem pôr vários elementos no plot e controlar qual é que fica por cima do pessoal por exemplo não dá jeito que os pontos fiquem por baixo da imagem se não depois não se veem e pronto e aqui temos o desenho das coordenadas das estacas lidas do ficheiro sobrepostas na imagem do satélite daquela região portanto desde que se acerte onde é que fica a imagem onde é que fica criado o objeto do mapa é fácil fazer isto portanto tem aqui vários exemplos que também agora têm dados do mundo todo regionais ou locais mas é fácil de usar este base nerd para saber este tipo de plots outra coisa que pode ser útil é nós criarmos no nosso script python alguma forma de receber comandos receber argumentos da linha de comandos isto porque podemos não querer estar a correr o nosso programa diretamente do spider ou porque há outras pessoas que o vão usar e é fácil por exemplo criar um ficheiro de configuração um formulário que a pessoa preenche depois chama o programa indicando este formulário como argumento e ele vai lá ler o que precisa e qual portanto aí não é preciso estar a abrir o spider a alterar lá coisas etc ou então também como a ideia principal aqui deste curso até é automatizar o portamento de dados muitas vezes o programa que vocês fazem vai ter de encaixar com coisas que outros programas vão fazer e isso é fácil de vocês controlarem com ficheiros batch em qualquer sistema operativo basicamente vocês dizem ou shell script ou assim dependendo do sistema vocês dizem quais são os programas que vão querer e quais são os argumentos portanto podem correr um outro programa qualquer que gera um conjunto de ficheiros e depois chamar o vosso script para ler estes ficheiros gerar outros e a seguir entrar outro programa e podem automatizar isso tudo facilmente se o vosso programa puder receber estes argumentos então a ideia é aqui vou dar como exemplo aquele plot da tuberculose que nós fizemos no início vamos criar um script auxiliar que vai importar as funções de plot deste plot da tuberculose mas vai também receber três argumentos primeiro um código de três letras para o país que nós queremos representar o ficheiro de FD que contém os dados da tuberculose dos vários países e o nome do ficheiro de imagem que ele vai gerar portanto o nosso programa vai receber estes três argumentos vai criar o plot e guardá-lo nesse ficheiro de imagem e isto basicamente é o que nós temos de fazer vamos criar um script que é só isto vamos importar do outro módulo que nós tínhamos feito do TV plot aquele para fazer o plot da tuberculose vamos importar a função que rega os dados e a função que desenha o país e grava no ficheiro portanto isto estava implementado já no outro que nós estávamos a correr do cyber e aqui até podemos pôr esta verificação se este for o módulo que está a ser executado neste caso isto em rigor não é necessário porque este módulo não serve para mais nada mas isto é útil porque assim os módulos funcionam de maneira diferente quando são importados por outros módulos ou quando são executados lembra-se que nós fizemos isto com o da tuberculose ele faz alguns testes e desenhos gráficos quando nós o interessamos quando corremos com o F5 mas se o importamos do outro lado ele não vai fazer isso fica silencioso e só faz o que lhe mandava importamos também este artpart que é um módulo que permite fazer o parking dos argumentos que o nosso programa vai fazer então aqui vamos criar um objeto destes de parte vamos especificar quais são os argumentos que nós queremos queremos primeiro o do país depois o do input do ficheiro de input e o output estes são os nomes que nós lhe damos aqui internamente este parâmetro help o argumento que lhe estamos a dar é o que aparece se a pessoa fizer help no vosso script quando está a querer isso ou se esquecer de pôr os argumentos certos então dá um erro diz que faltam argumentos e mostra aquele help para dizer quais são os argumentos que lhe temos dado agora vamos fazer o passing dos argumentos que recebemos aqui ele vê se o script recebeu os argumentos certos se não recebeu vai abordar a expressão e mostrar este help ao utilizador e depois aqui estas duas linhas de expressão vamos usar o código que já tínhamos feito vamos carregar o que está no input dos argumentos notem que este objeto dos argumentos agora vai ter um atributo com o nome de cada um destes que nós especificámos aqui portanto podemos ir buscar o atributo input porque nós dissemos que há uma coisa chamada input que ele vai ler dos argumentos que recebe e depois aqui é o código do país e o ficheiro de output portanto basicamente o que este objeto faz este do argument partner vai ler os argumentos que a pessoa deu quando invocou o nosso programa e vai guardá-los organizá-los em atributos do objeto que nos devolve depois de ter já interpretado ou ter feito o parte destes argumentos portanto depois nós podemos usar no nosso programa os argumentos que a pessoa nos deu e agora como podemos fazer isto é na consola no DOS pronto no Shell ou assim temos o sistema particular que usam vamos invocar o Python temos de pôr lá o Python primeiro na verdade no Linux não é preciso nós podemos pôr no próprio script a indicação de qual é o programa que vai executar o script mas no Windows seria algo deste ano chamamos o Python e mandamos o Python executar o nosso script portanto não precisamos de abrir o Spyder não é nada isto é simplesmente na consola ou até num script por exemplo um ficheiro bat no Windows um Shell script no Linux se nós fizermos isto ele vai dar um erro porque não tem os argumentos não lhe estamos a dizer qual é o país então vai-nos dar aqui este help há o país que os argumentos que temos de dar por posição são o país que é um código de três letras o input o output se nós dermos o comando adequado por exemplo neste caso chamamos o Python para executar o nosso script e damos os três argumentos que o nosso site precisa o código de Portugal o CSV que tem os dados dos países todos e o ficheiro de output que nós temos que ele escreve e aí ele executa e cria aquele ficheiro desta maneira se quiserem automatizar fazer vários ou uma coisa qualquer em lote é fácil de encaixar o vosso programa noutra pipeline qualquer justamente depois outra coisa que também acontece muito frequentemente é termos de iterar por um conjunto de ficheiros que temos no disco porque queremos aplicar o mesmo precisamente a todos ou queremos agregar dados de vários ficheiros eles são todos partidos algo assim uma coisa que podemos usar para isto enfim há várias maneiras de fazer isto mas o globo é útil porque podemos usar uma máscara como fazemos na consola por exemplo ou estritos qualquer coisa ou dizer qual é o tipo de nomes que nós queremos e mesmo que haja outros ficheiros ele vai só buscar estes nomes portanto se nós fizermos isto podemos dar o caminho complexo o caminho relativo se não dermos o caminho ele assume que é o que fica onde nós estamos agora mas damos a máscara do nome dos ficheiros e ele vai-nos devolver uma lista com os nomes todos que estão lá portanto assim nós conseguimos pedir por exemplo de uma pasta todos os PNG ou todos os XLSX ou alguma coisa assim que queremos precisar vários ficheiros vou mostrar como exemplo este este é um para processar um programa para processar células imagens de bactérias por microscopia de fluorescência e a fluorescência está principalmente nas membranas e depois de feita a segmentação da imagem o programa gera imagens que são estas tiras com a célula e mostrando a segmentação fez a célula sozinha a membrana o septo que identificou quando a célula está a dividir fica com duas membranas ali no meio portanto fica com mais fluorescência nessa zona e a parte do citoplasma portanto vai produzir uma tira dessas por cada célula e nós temos no disco uma série de imagens deste seto umas centenas de imagens dessas tiras e agora o que podemos fazer é processar todas estas imagens e criar duas imagens compostas uma com aquelas células que não se estão a dividir e outra com as células que se estão a dividir nota que a escala aqui está um pouco diferente as células têm o mesmo tamanho é só que esta imagem fica muito grande porque a maior parte das células não se estão a dividir mas queremos fazer isso automaticamente olhar para aquelas tiras separar as duas e organizar portanto para isso primeiro o que temos que fazer é obter os nomes todos das células e das imagens e carregá-las vamos usar aqui esta biblioteca do Scikit Image que tem várias funções para manipular as imagens e tem este módulo de input e output que permite ler e gravar imagens portanto vamos usar este para ler cada uma destas imagens como uma imagem em tons cinzentos notem que quando lemos imagens a cores são três matrizes com o tamanho da imagem uma para o vermelho outra para o verde e para o azul na verdade é uma matriz tridimensional com estas três camadas mas nós queremos ver por exemplo só o brilho da imagem não queremos distinguir as cores pode dar jeito de converter isso tudo para uma imagem em tons cinzentos onde tem só uma matriz porque aí não temos de estar a usar as três cores o image read permite fazer isso nós dissemos que queremos a imagem como tons cinzentos portanto se ela está a cores ignora as cores e põe tudo numa só e combina as três cores numa só matriz então vamos criar uma lista vamos receber aqui a máscara dos ficheiros que queremos por exemplo asterisk.png vamos usar o globo para iterarmos sobre todos estes ficheiros e para cada um destes ficheiros vamos ler a imagem e fazer o apendo nesta lista portanto aqui estamos a devolver uma lista destes objetos de imagem cada um dos quais é uma matriz com as intensidades dos pixels todos daquelas tiras portanto agora temos estas matrizes correspondentes cada uma delas a uma tira destas agora o que precisamos de saber é qual é o brilho no set o set é a quarta destes frames que a tira separa depois de ser feita a segmentação da célula o programa separa naquelas várias partes portanto se nós olharmos para o brilho daquilo que o programa julga ser o set naquelas células que estão a dividir vamos ver algo mais brilhante e nas que não estão não vamos ver portanto vamos fazer aqui a largura de cada um destes frames é a largura da matriz o set 1 é o número de colunas da matriz a dividir por 5 estamos a usar ali a divisão inteira porque em princípio isto vai dar resto de 0 mas nós queremos que aquilo seja mesmo um inteiro depois vamos fazer aqui a média do brilho dos pixels vamos buscar as colunas desde a largura vezes 3 à largura vezes 4 que será esta zona aqui e agora vamos fazer a média dos pixels ali portanto tomamos isto tudo dividimos pela largura de cada uma destas frames e pelo número de linhas da matriz portanto temos a média do brilho naquela parte correspondente ao set se esta média for alta nós podemos concluir que ela se está a dividir se for baixa podemos concluir que não se está a dividir mas agora vamos ter uma lista aqui com as médias calculadas neste sitio para cada uma destas tiras e agora podemos fazer uma função que parte a nossa lista de imagens em duas de acordo com os valores do set que recebeu daquela lista portanto do brilho naquela parte que o programa julga ser correspondente ao set então temos duas listas vamos buscar as nossas as nossas imagens vamos medir a largura porque notem como as células têm tamanhos diferentes algumas tiras são maiores do que outras mas a largura de cada uma destes segmentos terá sempre um quinto da largura total então vamos buscar a largura para esta imagem e se o o valor for abaixo de um limite que esta função recebe vai para os baixos se for acima vai para os altos e o que estamos a pôr é simplesmente aquela parte aquele segmento que é ali selecionado por omissão o segmento é o 1 que é este aqui portanto vamos só guardar este assim da tira não precisamos da tira toda mas se nós quisermos com esta função podemos escolher qualquer um de outros portanto se depois quisermos criar a imagem composta com outra destas partes das tiras é só alterar o parâmetro que damos à função e isso é o que faz aqui vamos começar na coluna correspondente à largura vezes o segmento se o segmento for 0 será o início se o segmento for 1 será aqui e assim por diante e vamos até à coluna que é a largura vezes o segmento mais 1 portanto apanhamos aquele intervalo agora precisamos só de saber qual é o tamanho do maior destes bonecos que nós temos porque se queremos fazer um composto onde vamos pôr todos como um mosaico tem de caber todos lá portanto cada célula deste mosaico tem de ter pelo menos o tamanho da maior imagem que nós queremos juntar lá então vamos simplesmente percorrer todas as imagens começamos com uma largura máxima e altura máxima de 0 e sempre que uma tiver mais linhas que a altura máxima até agora ou mais colunas do que a largura vamos atualizar portanto no fim devolvemos a maior largura e a maior altura que podem nem pertencer à mesma imagem mas são as dimensões mínimas das células do mosaico que temos de ter para pôr todas as imagens e agora vamos juntar tudo vamos buscar o maior recebemos aqui as imagens já do que interessa daqueles segmentos vamos buscar o maior tamanho das imagens e vamos criar o composto de um tamanho que é a raiz quadrada do número de imagens que temos porque nós vamos criar uma imagem quadrada pôrmos aqui mais um para garantir que depois para redondamente não ficamos com a imagem de fora mas será este o número de imagens que vamos ter por cada lado portanto a nossa matriz com a imagem composta será a maior altura vezes o número de imagens que vamos ter na vertical pela maior largura vezes o número de imagens que vamos ter na horizontal em píceps e vamos criar essa matriz toda a zero portanto vai ficar tudo a negro originalmente agora o que vamos fazer é percorrer todas as nossas imagens e pintá-las na matriz no sítio 7 portanto vamos pulando todas naquela matriz que representa o composto então para cada linha naquele número de imagens que vamos ter por lado por vértice do nosso composto vamos ter a posição horizontal a zero portanto a posição aqui na direção horizontal e para cada coluna vamos pescar a imagem com este índice índice começa a zero sabemos qual é o tamanho daquela imagem e vamos guardar aqui nestas duas variáveis a altura e a largura da imagem porque agora sabemos qual é o tamanho da região do composto onde nós vamos colar a imagem portanto será aqui desde este valor da posição vertical à posição vertical mais a altura da imagem que vamos colar e da horizontal até a horizontal mais a altura da imagem a largura da imagem que vamos colar vamos copiar para lá a imagem que estamos a considerar portanto precisamos de definir isto porque nós temos de dizer em que região daquela matriz grande é que nós vamos pôr a imagem que estamos a colar neste momento e agora o que precisamos fazer é simplesmente ir avançando a posição horizontal dentro deste ciclo vamos acrescentando pela largura da imagem mais larga e vamos aumentando o índice para ir apontando para a próxima imagem quando acabamos o ciclo da linha vamos aumentar a posição vertical para depois continuar por aí fora se já ultrapassarmos o comprimento das imagens então retornamos o composto aqui portanto este será aquela imagem que começou inicialmente a negro e que agora tem todas lá de lado em cima e pronto agora precisamos apenas carregar as imagens todas medir o efecto depois partir em duas listas com os que estão abaixo que estão acima do efecto este é o limite da média de brilho que nós consideramos separa os que estão a dividir dos que não estão tipicamente estas coisas depois podem ser ajustadas à mão conforme o brilho das imagens e assim e depois gravamos os dois resultados do merge cell cada um deles para cada uma destas listas portanto as duas imagens compostas por isso isto é um exemplo de como vocês podem não só trabalhar com imagens ainda não tínhamos visto eventos deste ano mas basicamente têm estas bibliotecas que permitem ler as imagens como matrizes em que a intensidade de cada pixel está lá como números ou três números no caso das imagens a cor ou um se forem em tons de cinzentos e depois podem fazer as contas com estas matrizes e gravar novamente a imagem agora vamos ver alguns truques algumas técnicas um pouco mais sofisticadas no Python que podem ser úteis para algumas fases e uma delas é esta de termos funções geradoras que permitem iterar um conjunto de valores sem nós termos de criar esses valores até agora muitas vezes o que fizemos foi se precisamos de um certo número de valores nós criamos esses valores ou temos uma lista ou assim e depois percorremos consigo se forem muitos valores e se nós só precisamos mesmo de os percorrer não faz sentido nós estarmos primeiro a calcular todos guardar isso tudo em memória e depois ir percorrendo um então nós devemos criar funções geradoras que antes de terminarem podem voltar várias vezes a ser executadas e continuar a execução por onde parar e para isso nós temos esta instrução yield o yield é semelhante ao return faz-se sair da função mas não limpa a função toda ela fica à espera de voltar à próxima interação então neste caso o que acontece é que nós temos aqui uma exponencial começa com um valor de base e depois vai-se sempre multiplicando a base portanto vai fazer a multiplicação do P pela base e guardar outra vez no P já agora esta é uma notação que nós podemos usar para ir em vez de ser P igual a P vezes base somos simplesmente P vezes igual a base quer dizer a mesma coisa mas este o mais igual o menos igual é útil para este tipo de operações que são muito comuns que é quando nós queremos pegar na mesma variável fazer uma operação qualquer com outra e depois voltar a guardar no mesmo ciclo portanto o que estamos a fazer aqui neste ciclo é para cada um destas distas infrações da contagem vamos devolver o P e depois multiplicá-lo pela base mas este devolver não é o return que acabaria com a função é o yield em que a função fica suspensa à espera de voltar para a próxima iteração e agora nós podemos usar esta função como iterador podemos fazer um ciclo em que fazemos o V percorrer todos os valores desta função e depois fazemos o print do V portanto aqui está a base é a base 2 o count tem um valor por default 10 portanto se não lhe dissermos qual é o número de vezes ele por default faz 10 e agora neste ciclo o que está a acontecer é que para cada iteração do ciclo é chamada a função ela faz o yield devolve o valor que vai ser posto ali no V e nós fazemos o print mas a função ficou à espera de continuar portanto no próximo ciclo vai entrar e a função continua com os mesmos valores nas variáveis internas e assim e continua a fazer o ciclo dela portanto nós estamos a gerar estes valores todos mas não os estamos a guardar todos em memória ao mesmo tempo cada vez que um deles é devolvido é só esse que está lá em memória depois é feito à conta e vão por fim portanto se vocês quiserem fazer isto com 100 mil valores ou alguma coisa assim não estão a ocupar a memória que 100 mil valores oferecem já agora um detalhezinho aqui no print o print tem este argumento opcional que é o n que é como é que ele vai terminar a string que vai imprimir na consola por omissão é uma mudança de linha é um new line portanto cada vez que fazem print vai aparecendo numa linha abaixo mas se vocês quiserem por exemplo imprimir tudo separado com espaços basta dizer que a terminação é o espaço e não a mudança de linha e agora já fica tudo secorrido nós podemos também criar em vez de criar o gerador como uma função mesmo podemos usar esta notação para criar o gerador como uma expressão ali dentro dos parênteses basicamente nós temos para este tipo de expressões temos o que sai o output de cada interação o ciclo e uma condição que filtra quais é que vão sair portanto neste caso eu quero que saia 2 elevado a P para cada P neste intervalo de 1 até 10 não chega ao 11 se houver um 1 na representação em string de 2 elevado a P portanto eu quero todas as potências de 2 que tenham o dígito 1 alguns lá dentro é isso que eu estou a gerar aqui notem que eu não estou a gerar já todas as potências de 2 que tenham o dígito 1 lá dentro eu estou a criar o objeto gerador destes valores portanto se eu fizer o print deste gene ele diz-me que isto é um objeto gerador só quando eu iterar pelo objeto é que ele vai executar aquele código e vai devolvendo só aqueles valores de 2 elevado a P ou de aquelas potências de 2 que contenham o caráter 1 na sua representação em string e então quando eu faço este ciclo este ciclo vai ser só 4 iterações notem que ele aqui está a fazer 10 iterações mas na verdade só são 4 porque algumas só saem 4 valores por causa daquele i daquele filtro todos aqueles que não têm um não vêm cá para fora e aqui quando eu imprimo vou mostrando cada um deles mais uma vez isto é um gerador eu não estou a calcular todos ao mesmo tempo estou a devolver um de cada vez e o gerador fica à espera de ser chamado novamente na iteração para produzir o próximo portanto mesmo que vocês tenham de gerar listas de valores com alguma complexidade é relativamente fácil fazer assim se for muito complexo podem criar mesmo a função geradora mas se se habituarem a esta notação é muito rápido criarem este tipo de ciclos mesmo que sejam coisas bastante mais complexas do que simplesmente um range ou o vc podemos também em vez de criar o gerador criar logo a lista às vezes dá um jeito de ter logo os valores nesse caso é exatamente a mesma coisa só que em vez de usarmos os parênteses curvos que indicam ao indicador que queremos o gerador usamos os parênteses retos das listas e estamos a indicar que queremos mesmo uma lista já com os valores portanto o que vai acontecer aqui neste caso é que vai ser logo executado este código feito este ciclo as condições os valores são logo produzidos e é criada uma lista com estes valores todos podemos depois iterar a lista à mesma mas neste caso apesar de na iteração funcionar da mesma maneira a diferença é que já temos estes calculados em memória portanto se for uma coisa que demora muito tempo a calcular e não interessa se ocupa muito em memória ou não dá mais jeito isto porque calculam uma vez e depois usam as vezes que tiverem se for ao contrário se for rápido de calcular e não querem que se fiquem ocupar espaço em memória dá jeito de usar o gerador porque se é só para iterar e para ter um valor cada vez não vale a pena ter todos em memória ao mesmo tempo isto é uma coisa que não é essencial saberem para resolver problemas não há nada que não se resolva sem isto mas pode ser útil se se habituarem a este tipo de coisas porque para já torna o código bastante fácil de ler depois de se habituarem a isto vê-se logo o que é que estão a fazer pode ser muito mais fácil perceber isto do que o nome de uma função qualquer é pessoalmente se fizerem muitas coisas destas partidas diferentes e depois tiverem de criar muitas funções diferentes e também é rápido de escrever não têm de estar a criar uma função só para fazer um ciclo com este tipo de flexibilidade de condições e trações e depois o valor exportado outra coisa que também pode ser útil quando querem combinar diferentes partes do código principalmente é esta noção do 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 closure do como é que se chama em português do fecho da função portanto a ideia é que as funções são objetos como qualquer outro em Python por exemplo eu tenho aqui uma função que calcula os números de Fibonacci até aquele valor máximo começa com uma lista vazia começa com o A e o B igual o A a 0 o B a 1 e agora vou pondo o B primeiro o 1 na lista e depois os novos valores da A e B o A vai ficar com o B antigo e o B vai ficar com o A mais D já agora há aqui também esta anotação não usámos muito até agora mas é possível dar vários valores aqui do lado direito e ter várias variáveis do lado esquerdo quando nós fazemos a atribuição que o Python automaticamente sempre aporta todos estes valores para as variáveis desde que tenha o mesmo número de variáveis que tem de valor ele consegue fazer isso a vantagem disso é em coisas como esta por exemplo nós queremos que o A tenha o B mas queremos que o B tenha o A mais B antes do A ter o B e se nós fizermos isto em vários passos precisamos de uma variável adicional porque senão ou já alterámos o B ou já alterámos o A e não conseguimos fazer a coisa funcionar desta maneira é mais simples porque primeiro isto é avaliado sem alterar nada ele vai avaliar o B vai avaliar o A mais B e depois vai pôr nas variáveis portanto não há esse problema de nós já termos alterado uma antes de alterar a outra portanto em alguns casos isto simplifica o código que vocês fizerem este tipo de atribuição seja como for isto é simplesmente uma função que nos dá a série de Sibonacci nós chamamos a função e ela vai nos dar o a sequência de número Sibonacci mas isto é só para mostrar que esta função é mesmo um objeto por exemplo tem este atributo underscore underscore doc seguido de dois underscores isto é uma convenção muito usada em Python quando se põe dois underscores antes e depois de um nome tipicamente indica que aquilo é um nome interno que não é disposto de estar a ficar usado de fora do objeto é algo que faz parte do objeto nós podemos ir lá ver a mesma mas é aquele tipo de coisas que quem está a desenvolver o código pode depois alterar sem nos avisar que alterou mas temos lá a documentação da da nossa função portanto o parser quando digeriu este código guardou aquela string ali naquele método do objeto temos também a hipótese de ver as variáveis os nomes das variáveis que existem dentro da função temos aqui nesta parte o código da função portanto o Python tem muito esta capacidade de introspeção como a função está organizada num objeto nós podemos olhar mesmo para as entranhas e estas são as variáveis que são usadas que são separadas aqui dentro da função também podemos fazer isto f igual a fibonacci quer dizer que estamos a dizer que a variável f está a apontar para o mesmo objeto que a variável fibonacci ou seja está a apontar para a mesma função e agora nós podemos usar este f 30 por exemplo em vez de fibonacci 30 e funciona a mesma porque está a apontar exatamente para a mesma função ok como as funções são objetos nós podemos criar uma função que devolve funções vamos ver aqui um exemplo hipotético nós temos uma função que faz o plot de uma função qualquer que recebe aqui como argumento como as funções são objetos nós podemos dar simplesmente o objeto da função como argumento recebe os valores do x para fazer o gráfico e grava tudo para um ficheiro de imagem esta está muito está muito minimalista cria a figura faz o plot e depois grava mas suponham que vocês estão a escrever a tese de outra mente ou assim e querem ter todas as imagens feitas daquela maneira com a linha com aquela estrutura com aquelas cores com a legenda naquele sítio e isso pode dar um bocado de trabalho a otimizar e convém que tenha uma função que vos prepara isso tudo e essa recebe qualquer função que vocês queiram fazer o plot faz o plot e grava o ficheiro portanto quando nós chamamos esta função podemos dar-lhe o objeto da função que ela tem de usar que ela depois chama esse objeto dando-lhe o valor do x como isto é uma função este objeto é executado vai executar a função e vai devolver o valor portanto esta é uma coisa que nós podemos fazer pelo facto das funções no Python serem objetos como outros quaisquer podemos enviá-los como argumento para outras funções agora vamos supor que nós queremos usar esta função aqui para gravar o plot de um polinômio e podemos usar por exemplo a função polival que já existe no NumPy que recebe o valor de x recebe os coeficientes do polinômio e devolve os valores de y correspondentes àqueles valores de x e nós assim dando os coeficientes adequados podemos representar podemos calcular qualquer polinómio para aqueles valores o problema é que esta função precisa dos coeficientes e que nós a pomos aqui diretamente quando for chamada só com os valores de x vai dar um erro nós não podemos pedir para desenhar um polinómio sem dizer quais são os coeficientes do polinómio para encaixar estas duas uma hipótese seria nós criarmos uma variante desta função de plot para cada tipo de função diferente que nós possamos perceber mas isso é um bocado contrário à ideia de que uma vez que nós temos o nosso código todo otimizado a fazer os gráficos como queremos agora isso dê para qualquer das funções que nós temos de representar o que podemos fazer é criar uma destas uma função assim que vai receber os coeficientes e vai devolver uma função que calcula o polinómio para aqueles coeficientes dado um x esta função poli x com este formato é exatamente o que nós precisamos para aqui é uma função que só recebe o x mas para isso ela precisa de se lembrar quais é que eram os coeficientes e é aqui que esta propriedade que este feixe das funções no Python é útil quando esta função polyfunc retorna devolve uma função poly aquele objeto que criou aqui com esta função vai ter de ter acesso às variáveis locais que esta estava a criar portanto todas aquelas variáveis locais à função polyfunc que a função poly estava a usar mantêm-se vivas no feixe da função poly mesmo que depois esta função polyfunc seja criada outra vez os valores das variáveis locais quando este objeto foi criado continuam acessíveis a este objeto portanto nós podemos fazer isto desta maneira esta função polyfunc vai devolver uma função para calcular um polinómio o polinómio terá os coeficientes que esta seria esta função poly é definida dentro do polyfunc que é aquela que ela vai devolver e vai simplesmente chamar o polyval aquela função para avaliar o polinómio com os valores de x que receber e os coeficientes que foram inicialmente fornecidos a esta função que a gerou portanto esta função cada objeto cada instância da função poly vai ter acesso aos coeficientes que estavam lá quando foi criada mesmo que depois estejam criadas as outras elas estão separadas portanto nós podemos fazer isto nós podemos criar uma função f que vai ser deste formato do poly x com estes coeficientes 1, 2, 3 e o g com 1, 2, 3 estas duas funções são funções assim recebem o x devolvem o valor do polinómio mas a primeira a f tem acesso a este 1, 2, 3 ele não desapareceu e está lá nos seus coeficientes e a g tem acesso a estes valores portanto quando nós chamamos a nossa função de plot com o f para calcular os valores do polinómetro aqui ou com o g isto vai funcionar porque quando a nossa função de plot function chamar o f ou o g com o x vai executar este código aqui com os coeficientes que estão lá ainda congelados na altura em que a função o objeto foi criado portanto desta maneira isto é um pouco confuso em teoria mas vocês conseguem adaptar facilmente a maneira como uma função do vosso código usa alguma função a outra função que possa ter um formato diferente criando uma função intermédia que vai congelar os outros parâmetros que vocês precisam deixa soltos os que estiverem os que estiverem de variar e assim faz o encaixe entre as várias funções portanto mais uma vez isto é o tipo de coisas que não é essencial em todos os casos mas pode haver ali um caso particular em que vocês já têm uma coisa feita de uma certa maneira e dá jeito agora encaixar uma que é ligeiramente diferente e aí basta quatro linhas de código e resolve o problema e aqui temos o exemplo dos dois polinómios que têm os coeficientes diferentes apesar da função que faz o plot nem se quer saber quais são os coeficientes simplesmente dá o x os outros objetos que guardam no seu feixe aqueles valores das variáveis outra coisa que pode ser útil é criarem os vossos próprios objetos nós vimos as funções como uma receita para um conjunto de instruções que nós queremos ser exercitados a classe é a receita para criar objetos e isto vai incluir quer certos atributos que possam ser guardados no objeto como como os dados que ele precisa ou enfim quaisquer valores quer os métodos do objeto que são aquelas funções que o objeto traz consigo como o split na string e este tipo feitos este é um exemplo simples de uma classe nós vamos chamar-lhe myClass aqui notem exatamente o mesmo tipo de estrutura como já tivemos para as funções para os módulos temos a indentação que indica tudo que pertence a esta classe temos aqui a documentação da classe logo no início porque a classe em Python também é assim um objeto mas é um objeto que vai produzir objetos e depois este método é bastante importante início que é aquele que especifica o que é único de cada objeto que seja criado na classe portanto os atributos que forem criados aqui no início vão ser criados de maneira diferente para cada objeto há atributos que nós podemos criar aqui que fazem parte da classe mas eles vão ser partilhados por todos os objetos porque fazem parte da receita do objeto e não do objeto individualmente todas as funções que nós criamos aqui que são métodos do objeto vão receber como primeiro argumento implicitamente a referência a instâncias de particular àquele objeto que está a usar aquela função é por isso que quando nós chamamos o split de uma string por exemplo temos a string depois fazemos ponto split qualquer coisa essa função split sabe o que é que está guardado na string porque o primeiro argumento que vai receber é uma referência à string e então pode ir lá ver o que é que está na string para fazer o split este primeiro argumento é passado implicitamente portanto quando nós chamamos o método de um objeto objeto ponto qualquer coisa o argumento vai lá a referência ao objeto vai lá implicitamente em primeiro lugar portanto nós não a pomos quando chamamos mas temos de especificar quando definimos o método então e este é o que é chamado quando produzimos um objeto quando chamamos a classe para nos dar um objeto novo é isso que está deste método início que tem os tais dois andas no início depois chama-se início depois os dois andas aqui podem pôr os parâmetros que quiserem que serão os argumentos depois que nós temos de dar à classe quando formos produzir um objeto e neste caso a inicialização será criar um atributo no próprio objeto chamado valor e dar-lhe o valor que recebemos ali isto é um exemplo muito abstrato mas o que temos aqui neste caso é se nós criamos um objeto chamando o myClass o nome da classe com 34 o Python vai correr este método de inicialização para este objeto agora cria este objeto corre este método este método vai criar um atributo e vai pôr lá o 34 portanto agora este objeto aqui tem um atributo chamado value onde tem lá o 34 guardado nós podemos também criar outros métodos por exemplo este aqui principal este método principal só recebe a referência ao próprio objeto portanto quando o chamamos não lhe damos nada porque esta referência vai implícita e o que faz é escrever o meu valor é e o atributo do próprio objeto notem que objetos diferentes criados com valores diferentes vão ter valores diferentes lá guardados então quando nós criamos um objeto chamando a classe com o plano 34 portanto isto é o construtor do objeto vai construir um objeto com aquele valor ali guardado e quando pedimos para imprimir o valor quando chamamos o método principal ele vai escrever isto o meu valor é 34 entretanto nós podemos mudar esse valor podemos saber o que fizemos com ele mas já criámos aqui uma classe que produz objetos deste set vamos ver um exemplo um bocadinho mais complexo para ver que tipo de coisas é que nós podemos fazer com isto temos aqui uma classe que é fração para guardar frações no Python 2.7 dá jeito de pôr ali aquele object para herdar todas as coisas daquela classe no Python 3 se não me engano já não é preciso fazer isso mas enfim é compatível o código com os dois desta maneira mas isto o que nós pomos ali entre parênteses pode ser outra classe qualquer porque nós podemos criar uma classe que descende de outra que já criámos antes e ela pode herdar tudo o que a anterior já tinha e nós simplesmente acrescentamos funcionalidades aumentando o que queremos ou alteramos o que queremos alterar mas neste caso vamos ter uma classe que gera objetos com frações frações inteiras e nós vamos começar pelo numerador e o denominador por omissão nós não temos nada ele vai ter um zero representado como zero sobre um e este será o campo do numerador e o campo do denominador do objeto e vamos criar também um método para simplificar nós temos aqui guardamos no A e no B o denominador e o numerador depois vamos guardando o B no A e o resto da diferença do A pelo B e vamos fazendo isto até enquanto o B for maior que zero e depois quando chegar a zero paramos e depois vamos porque assim nós encontramos o máximo divisor comum entre os dois e então simplificamos dividindo ambos os valores pelo máximo divisor comum aqui podia ser a divisão inteira na verdade no Python 3 devia ser a divisão inteira ou então podemos converter aqui se nós fizermos isto no Python 2 não é possível porque ele logo quando divido dois inteiros está sempre um inteiro mas no Python 3 temos que ter cuidado para manter queremos que o numerador e o denominador sejam sempre numeritais e agora temos aqui o exemplo vamos criar uma fração que é 5 sobre 25 quando nós chamamos a classe vamos criar um objeto com esse numerador e aquele denominador mas depois chamamos o método simplificar do objeto e agora quando pedimos o numerador e o denominador do objeto já ficou 1 sobre 5 portanto ele simplificou a fração criou hoje em um sobre 5 podemos também criar um método chamado string com os tais 2 underscore de um lado e do outro que é um método que é usado que é chamado pelo encetador que sempre tem de imprimir o objeto na verdade é chamado pela função print qualquer objeto que tenha aquele método string pode ser impresso da maneira que nós fizermos então aqui o que vamos fazer é o método string do nosso objeto vai devolver uma string com o numerador depois o final da divisão e depois o denominador então quando nós imprimimos a fração fazemos o string da fração obtemos mesmo a fração como fração e nós podemos controlar a representação daquele objeto da forma como nós quisermos notem que isto depois para usar este objeto simplifica imenso não temos espaço para chamar de funções estranhas ou assim ele já sabe como é que se comporta nestas circunstâncias isto podem fazer por exemplo se vocês tiverem valores em que a margem de erro tem que ser calculada de uma certa maneira e querem que seja sempre representada de certa maneira vocês podem criar um objeto que guarda estes valores e as margens de erro e faz sempre esta representação portanto aqui temos a nossa fração 525 se simplificarmos depois fica um 15 podemos até fazer mais nós podemos fazer este overloading de operadores como por exemplo a soma especificando aqui como é que nós fazemos a soma de um objeto destes com um y qualquer um outro objeto de y neste caso isto só funciona se o objeto do y for também uma fração ou se tiver numerador e denominador então o que nós vamos fazer é vamos criar uma nova fração que tenha o numerador do nosso vezes o denominador do y mais o numerador do y vamos ver o denominador do nosso como numerador e o produto dos denominadores como denominadores é assim que nós somamos duas frações depois vamos simplificá-la para o caso de podermos pôr com inteiros mais pequenos e devolvemos este resultado e esta função este método add com os dois underscores é aquele que é invocado na operação de soma portanto quando o Python quer somar dois objetos vai chamar o add para eles somarem por isso se nós implementarmos este add os nossos objetos conseguem fazer a soma um dos outros então nós temos criado as frações por exemplo 525 avos e 3 quintos e depois imprimir o resultado da soma dos dois então temos aqui este é o 525 avos mais 3 quintos dá 4 quintos ele fez aquela operação fez a simplificação e agora devolveu aquele objeto com a nova fração e imprime também a função da soma é isto por causa disto porque como nós criamos um método para o objeto chamado add com aqueles dois underscores este é o método que o interpretador usa quando tem de somar dois objetos por exemplo quando soma os dois vetores do numpy os vetores do numpy são objetos que têm aquele add definido e então ele sabe como é que há de fazer a soma dos dois vetores aqui nós queremos que ele saiba como somar as nossas frações nós definimos este método sem ter mesmo este nome os size underscores exato esses underscores indicam que isto são métodos mesmo especiais não são não são exato sempre que ele encontrou mais entre os dois objetos vai chamar o add para eles para eles somarem depois há também por exemplo a multiplicação tem a multiplicação à esquerda a multiplicação à direita e assim por exemplo com as matrises podes ter diferentes nisso aqui tem o exemplo também para a multiplicação podemos usar várias multiplicações no caso ser à esquerda ou à direita e assim por diante mas aqui temos simplesmente o produto depois simplificamos e podemos fazer a mesma coisa portanto temos estes métodos específicos que são invocados naquelas operações e nós podemos adaptar o nosso objeto de maneira a podermos alterar com eles por exemplo se vocês estiverem a lidar com números que são intervalos por causa de uma margem de erro quando fazem operações quando somam têm de somar os erros quando multiplicam têm de propagar esses erros e têm de recalcular os intervalos portanto aí em vez de fazer isso tudo com muitas funções vocês implementarem como objetos depois lidam com eles como se fossem números como quaisquer outros portanto podemos basicamente o que temos nas classes são as receitas para criar os objetos depois podemos aceder às propriedades criar objetos executáveis aquelas funções criar enfim dicionários e esse tipo de coisas e isso serve-nos principalmente para encapsular o código que nós precisamos de uma forma que depois é muito mais fácil de usar porque notem que se eu fosse trabalhar com frações se eu tivesse de estar a fazer a chamar estas funções todas cada vez que somava ou se eu tivesse de estar a chamar uma função soma frações ou assim para fazer isto o código tornava-se muito menos legível do que simplesmente fazer um mais o outro porque é isso que eu estou a querer fazer portanto a ideia aqui das classes a vantagem não é tanto permitir implementar coisas que não possamos implementar dessa maneira podemos implementá-las à mesma mas facilita imenso não só a estruturação do código como depois a leitura do código se nós usarmos bem este tipo de feitos vamos ver então um exemplo prático só para acabar agora que é o Dama Falda de no fundo processar dados com uns ficheiros de Excel que têm vários megas podem ter muitos megas até aquele era pequenino não é? mas vai até dezenas ou assim ou não? centenas de megas portanto esse é um problema porque não é tanto o limite da memória no computador mas já abrir um ficheiro Excel com 4 megas já pode demorar 10 segundos 20 segundos ou assim se for uma centena de megas fica ali muito tempo parado e depois qualquer coisa que se faça no ficheiro também demora muito tempo portanto a ideia é que nós temos aqui muitas folhas diferentes não sei assim muito bem temos muitas colunas mas nós só queremos algumas coisas aqui em particular pelo menos a forma como eu interpretei o problema é que nós temos no ficheiro temos sequências de fragmentos da proteína inferidas por espectrometria de mata depois da proteína ser cortada com uma enzima na espectrometria de mata mete-se a massa dos fragmentos e olhando para a sequência da proteína o programa que processa o espectro de mata vai tentar decidir quais são aqueles fragmentos então nós temos aqui não sei muito bem mas isto são as sequências dos fragmentos e esta é uma da informação que nós precisamos além disso cada um desses fragmentos vai ter um pico com uma certa intensidade no espectro de mata que representa a quantidade desses fragmentos que estão lá na mistura nós vamos querer essa coluna também depois há umas anotações que eu também guardei e o código de acesso da proteína que o espectrometro de massa julga ser aquela que deu origem àquele fragmento neste exemplo primeiro era tudo na mesma proteína portanto essas são as colunas G, M, P e Z nesta folha chamada peptide summary portanto todo este ficheiro Excel com muitas coisas na verdade nós temos 4 colunas desta folha e para isso podemos fazer podemos criar aqui uma função mais genérica que vai receber o nome de um ficheiro Excel o nome de um ficheiro CSV para onde exportar tudo qual é a folha que nos interessa e quais são as colunas que nós temos se as colunas não tiverem nada será a folha toda senão podemos especificar um conjunto de colunas e vamos usar o Pandas para isso vamos fazer ler o Excel daquele ficheiro especificando qual é a folha que nós queremos e este argumento adicional o Part of the columns é onde nós podemos opcionalmente dar uma lista ou uma string com as colunas que queremos a lista se traz pelos índices a coluna 0 ou 1 etc a string se fizermos pelas letras que o Excel dá as colunas e depois simplesmente gravamos a tabela para um CSV portanto esta função o que faz é extrair a informação que nós queremos do ficheiro e podemos fazer aqui temos este ficheiro Excel chamado Data guardamos para o CSV esta é a folha que nós queremos e as colunas que nós fizemos isto pode demorar neste caso demora para aí uns 5 segundos ou assim a correr porque o ficheiro só tem 4 MB se o ficheiro for muito grande pode demorar um bocado a ler o ficheiro todo e exportar portanto nós queremos fazer isto uma vez se for preciso mas não queremos estar a fazer isto sempre que corremos o nosso programa então uma coisa que dá jeito é que vamos usar aqui deste módulo do sistema operativo na biblioteca do sistema operativo tem este módulo passos os caminhos que tem esta função iffile que nós podemos usar para perguntar se aquilo é um ficheiro ou seja no fundo se existe um ficheiro com aquele nome se não existe um ficheiro chamado data csd então vamos extrair do Excel para esse aquilo que nos interessa mas isto só isso está se o ficheiro não existisse portanto a primeira vez que corremos o nosso programa ele faz isto a segunda vez já não vai fazer porque já tem lá o ficheiro e desta forma que tivemos de discutir várias vezes poupamos tempo que não estamos tempo para fazer este passo que é mais demoroso este já agora é uma coisa que acontece muitas vezes nós queremos saber se existe já um ficheiro quando estamos a automatizar o processamento pode dar jeito porque muitas vezes nós podemos preparar o processamento numa fase e depois poder retomar portanto ser capaz de ver se o ficheiro já existe é útil em muitas situações agora nós vamos também o nosso objetivo aqui é medir a eficiência de corte da enzima em vários pontos de corte a enzima vai reconhecer zonas de sequência pelos resíduos de aminoácidos que lá estão e em princípio vai cortar lá sempre que nós encontrarmos nos fragmentos essas sequências ainda é porque a enzima não cortou nesse ciclo quando os fragmentos terminam com parte da sequência como se fosse um corte nós vamos ter de ver na sequência total da proteína se existe mesmo ali aquela zona de reconhecimento ou seja se é mesmo o corte no sítio certo portanto uma coisa que vamos precisar é de ter a sequência da proteína eu não sei se tenho a certa fui buscar esta eu acho que não é exatamente há muitos porque depois há muitos que falham e ele não consegue encontrar o sítio mas temos aqui no formato faça a sequência da proteína original de onde vêm aqueles fragmentos onde agora nós podemos encontrar onde cada fragmento fica este formato tem aquele sinal maior tem a identificação da sequência e depois tem várias linhas com a sequência toda então o que nós podemos fazer é ler o ficheiro isto é só para ler uma sequência do passe não serve para ficheiros com múltiplas sequências vamos ler um ficheiro vamos saltar a primeira linha e agora vamos juntar tudo este join é um método das strings que recebe uma lista de strings e devolve uma string com as outras todas concatenadas separadas pela string original que nós damos por exemplo se nós fizermos aqui um ponto e vírgula podemos juntar todas estas strings separadas por ponto e vírgula se fizermos uma string vazia estamos simplesmente a colar tudo sem qualquer separador então vamos colar todas as linhas que vêm dali e depois vamos substituir as mudanças de linha porque aqui temos estes caracteres de mudança de linha na string final por uma string vazia que é para apagar todas aquelas mudanças de linha se não fizéssemos isso íamos ficar com as linhas quebradas aqui na sequência portanto esta função lê a sequência toda para uma string agora precisamos também ter um ficheiro onde nós especificamos quais são as zonas de corte depois aqui há algumas que são estes primeiros são zonas de corte os aminoácidos ficam antes e depois do corte este último nas alaninas não é uma zona de corte mas era um controle para ver o que é que dava depois nas estatísticas portanto este não se está à espera que ele corte muitas vezes aqui então temos uma função para carregar este ficheiro chamei loadSight recebe o nome do ficheiro lê as linhas todas e agora aqui tem o exemplo havia coisas destas que nós fazíamos com um ciclo mas não é preciso fazer várias linhas de código por ciclo o que é que eu quero aqui? quero o resultado do split destas linhas pelo sinal de menos que é para ficar com duas listas o que vem antes do corte e o que vem a seguir do corte portanto ficam duas duas tringos numa lista a parte que vem antes do corte e a parte que vem a seguir quero que isso seja feito depois de limpar todos os espaços em branco que pode estar a ver aqui incluindo a mudança de linha tabas ou qualquer coisa desse género que haja nestas linhas para cada uma destas linhas que eu li no ficheiro portanto aqui eu eu gero logo uma lista de listas em que cada lista tem o que vem antes e depois do ponto de corte para cada sítio de corte e posso fazer isso diretamente com aquele list comprehension onde estou logo a percorrer aquela lista de strings e a processá-las portanto desta maneira vocês conseguem escrever rapidamente o código que precisa para este tipo de coisas agora o que nós precisamos é tendo na nossa tabela do pandas do data frame os dados que nós lemos do ficheiro portanto as frequências as intensidades dos picos etc. e sabendo a sequência original vamos pôr já na tabela o que é que vem antes e o que é que vem a seguir ao fragmento na sequência original porque nós vamos precisar de olhar para aí para ver se os cortes estão corretos portanto aquilo no início da sequência e no fim da sequência temos que saber se os cortes estão corretos agora vamos criar aqui duas listas de prefixos o que vem antes do fixos o que vem depois para cada fragmento na coluna da sequência da nossa tabela que é aquela que tem as sequências dos fragmentos já agora isto faz um pouco confusão mas é assim que a tabela tem lá o nome portanto na tabela se refere-se à sequência de fragmentos mas depois há a sequência da proteína toda que não está na tabela portanto é que estará variável de pico o que vamos fazer é tentar encontrar a posição do fragmento na sequência toda se isso funcionar é porque ele encontrou exatamente aquela sequência do fragmento na sequência toda e agora vamos pôr na lista dos prefixos o que vem antes que será desde o comprimento este lente será o comprimento do prefixo e do prefixo que queremos neste caso queremos 5 posições antes e 5 posições depois do fragmento portanto vamos começar ou do zero ou da posição em que encontramos o nosso fragmento menos o comprimento o maior destes dois isto é só para quando estamos mesmo no início da sequência não ficarmos com valores negativos ali no índio porque ele interpreta os negativos como contando do fim e vamos fazer daqui até ao fim que ele começa o fragmento e isto será o que vem antes do nosso fragmento o prefixo o sufixo será o que vem a seguir à posição onde ele encontrou o nosso fragmento a posição onde encontrou é a posição do primeiro caraté portanto temos de somar o comprimento do fragmento para ir ao fim e depois isso mais aqui não dizia ser 5 disse ele desculpem mais o tal comprimento do número de caratés que nós temos portanto vamos pôr nos prefixos e nos sufixos o que vem antes e o que vem depois na sequência se isto der erro porque é o que acontece quando não existe o fragmento na sequência se ele não identifica exatamente se ele não encontra exatamente aquela subsequência na outra isto vai dar vai lançar uma exceção e nós fomos simplesmente none em cada lado em rigor aqui nós devíamos verificar se era mesmo aquela exceção de não ter encontrado é perigoso fazer um except assim para qualquer coisa porque se acontecer outro erro qualquer ele também vai ignorar e vai pôr lá um none portanto convém nós termos algum controle sobre quais são os erros que aparecem mas neste caso esta versão mais simples simplesmente põe um none no prefixo e no sufixo a razão pela qual o facista é que se não pusesse nada ia ficar com as listas dos prefixos e sufixos sincronizadas com a ordem dos fragmentos e além disso eu preciso saber se foi encontrado ou não na sequência mais agora o que é que faço vou acrescentar duas colunas à tabela isto também acho que não mostrei um exemplo disto antes mas o que vou fazer é simplesmente dizer que na tabela vai haver uma coluna prefixo que vai ter uma série que usa todos estes prefixos como valores e o índice da tabela como índice que é para ficar sincronizada com todas as linhas da tabela e a mesma coisa para os sufixos portanto o que esta função faz é acrescentar duas colunas ao data frame aquela tabela do pandas uma com os prefixos de cada fragmento outra com os sufixos ou tudo o que vem antes na sequência e o que vem a seguir na sequência e agora podemos ver aqui lemos os nossos dados adicionamos os sufixos e os prefixos com aquela sequência que já tínhamos lido e temos aqui os sufixos e os prefixos uma coisa que dá para notar é que cerca de dois terços estão anando portanto dois terços dos fragmentos não estão exatamente lá na sequência depois altera um pouco os resultados porque eles não conseguimos ver ao certo o que é que estava antes ou depois mas isto pode ser melhorado se nós em vez de procurarmos uma correspondência exata fizermos algo estatístico número de posições ou sim um alinhamento ou algo de chance e agora vamos fazer as estatísticas dos cortes dos cortes corretos e incorretos vamos começar aqui com a intensidade dos cortes dos falhanços e dos cortes possíveis a zero e estes três são essencialmente os cortes são aqueles que nós identificamos que são mesmo cortes corretos porque vemos que o fragmento está cortado no início ou no fim e vemos naqueles trechos que estão a seguir ou antes que formam aquele ponto de corte que nós estamos a receber aquela região onde a enzima deve cortar os falhanços são aqueles em que nós vemos que dentro do fragmento está lá sítios onde deviam ter sido cortados e não foram porque o fragmento ainda está aí depois os possíveis é quando nós temos um fragmento que não sabemos o que é que vem a seguir ou antes mas pode ser aquele ponto de corte também pode não ser pode ser outro qualquer portanto este aqui é incerto então o que vamos fazer é para cada linha da tabela portanto para cada valor do índice da tabela vamos buscar a sequência o perfil e o perfil do correspondente vamos buscar também a intensidade do pico medida pelo espectrame de massa porque é isto que nós vamos somar aqueles que aparecem só um bocadinho quase insignificante não contam tanto como os que aparecem mais e agora se o nosso fragmento começa com a parte final do sítio de corte portanto o segundo elemento daquela daquela nossa lista de duas tringues então pode ter sido um corte correto se o prefixo está vazio nós não sabemos o que é que vinha antes portanto não sabemos se é um corte correto ou não vamos acrescentar aos possíveis pode ser que este tenha sido certo se o prefixo não está vazio e se termina com aquela parte do sítio de corte com a parte inicial do sítio de corte então neste caso este é um corte correto porque nós vemos que o que vinha antes era a primeira parte do sítio de corte e agora o fragmento começa na segunda parte do mesmo sítio de corte que nós recebemos ali e a mesma coisa para o outro lado só que agora trocado se ele termina com a primeira parte do sítio de corte vamos ver se tem um sufixo se não tiver então as possíveis caso contrário se o sufixo começa com a segunda parte do sítio de corte então nós aumentamos na intensidade do corte portanto estes são os cortes corretos e os cortes possíveis agora precisamos também de considerar os errados portanto para este sítio de corte em particular vamos contar quantas vezes é que esta stringa aparece aqui portanto vamos juntar os dois elementos do sítio de corte numa só palavra e vamos ver quantas vezes é que esta palavra ocorre no fragmento e este é o número de falhantes porque se está lá no fragmento não devia estar devia ter sido cortado vamos multiplicar isso pela intensidade do pico e este será o que vamos tomando aos detalhes e depois no fim devolvemos os três por exemplo aqui podemos ver para a nossa tabela o sítio de corte entre estes dois aminoácidos e temos aqui os resultados dos falhantes os que sabemos que estão corretos os que sabemos que falharam e os que possivelmente estão corretos mas que não podemos saber ao certo agora vamos fazer isso para tudo recebemos aqui o ficheiro inicial o nome do ficheiro que vamos assumir que tem uma extensão xlfx e que vamos primeiro verificar que já existe a versão csd se não existe então vamos fazer a extração mas isto é só feito uma vez depois se já existe já não é feito esta verificação é só para não gastar tanto tempo cada vez que queremos correr isto para estar a fazer aquele passo inicial depois vamos carregar os sítios de corte carregar a sequência mãe ler daquele csd a tabela e acrescentar as tais termidades os perfis e os sofistos e agora vamos criar um dicionário que tem o ponto de corte qual é a intensidade total dos que foram cortados dos que falharam e dos que estão possivelmente cortados a razão para criar este dicionário é que é mais prático de ir preenchendo e depois compreter num data frame do pandas já com os nomes das colunas e as colunas todas organizadas então agora o que vamos fazer é para cada sítio de corte vamos acrescentar os aminoácidos deste sítio de corte ao nosso dicionário portanto juntamos as duas extremidades as duas que têm que ser numa só vamos calcular medir o corte com aquela tabela e aquele sítio de corte e temos aqui os três valores os cortes que são corretos os que falharam e os que são possíveis e vamos acrescentar vamos fazer o apendo a estas listas do dicionário portanto o nosso dicionário vai ter três entradas uma correspondente a cada coluna e cada coluna dessas vai crescendo com os valores que nós vamos introduzir porque depois nós podemos simplesmente dar o dicionário ou o data frame do pandas e ele converte isso para uma tabela e este será o resultado onde nós já temos para cada sítio as contagens dos que cortaram mesmo dos que não cortaram e dos possíveis por exemplo aqui o AA que em princípio não devia cortar tem este valor muito alto bem que alguns destes também têm este valor bastante alto parece que estão a falhar bastante há alguns que nós nunca encontramos o corte definitivamente não sei se será algum bug no programa ou se será mesmo assim mas muitos deles estão aqui no MIS e depois os possíveis são muito grandes principalmente porque há muitos fragmentos que não se encontram na sequência então depois ele não consegue ver se é mesmo um corte ou não mas de qualquer forma melhorando isso é fácil depois de obter estas estratégias e podemos fazer mais sobre isto mas isto é a ideia de como nós podemos pegar num ficheiro muito grande desse céu tirar as coisas que queremos e depois ir fazendo este tipo de processamento há aqui também vários truques por exemplo a leitura aqui dos pontos de corte com esta list comprehension fica bastante mais sucinta esta forma de... há várias formas de criar em tabelas mas uma forma prática e fácil de perceber é essa de criar um dicionário e apontar lá os valores e depois converter tudo para tabela etc e pronto vamos parar por aqui há muitas coisas aqui muitos detalhes que são complicados mas a ideia principal deste curso é vocês terem uma noção do que é que podem fazer porque depois todas estas coisas só vêm com a prática não vale a pena tentar memorizar isto de uma vez mas se vocês sabem que é possível quanto mais não seja depois vir ao Google como é que se faz isto porque já sabem que se pode fazer se nem sequer souberem que se pode fazer não dá para ir procurar e o mais importante de tudo é que vocês consigam olhar para uma coisa destas e consigam perceber o que é que está lá e normalmente é muito mais fácil perceber o código pelo menos numa linguagem que seja legível por coisas como Java, C aí já não digo seja mas em Python é relativamente fácil perceber o código quando já está implementado e adaptar para as nossas necessidades se souberem portanto a ideia é para vocês enfim terem o pontapé de partida e depois irem devolvendo os problemas